Beleza, sou o Cacá, sou de Brasília, sou estudante, jovem, e estou aqui fazendo campanha para Marina Silva, aqui na rodoviária, Marina, na veia, né, porque eu acredito que o século XXI tem que ser diferente, já estamos em 2010 e chega, né, da política de 1500 anos atrás, né, de 500 anos atrás, né, então a gente não quer mais isso, e a única opção que nós temos, a melhor opção é Marina Silva, né, Marina, você é a cara do Brasil, Marina na veia.